Está sofrendo com o raciocínio lógico, não sabe por onde começar as questões para a prova do Detran São Paulo? Então esse vídeo é para você que vai fazer essa prova. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu vou te dar uma super dica para você não errar mais esse assunto na banca FCC. Mas antes, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Mas assim, sempre que tiver um novo conteúdo para o Detran São Paulo, você vai receber a notificação e vai vir estudar conosco. E vamos lá ver qual é esse assunto. Está aí o assunto. Negação é o nosso assunto. Negação para o Detran São Paulo. Você não vai mais errar esse assunto. Eu tenho certeza disso. Mas antes, meu Instagram está aqui. Meu Instagram, prof.renatooliveira. Troco likes e sigo de volta. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Então, troco likes e sigo de volta. Estou te aguardando. Simbora lá. Vamos ver a questão. Pessoal, o método MPP que eu desenvolvi junto com o meu parceiro, Marcão, esse método nós ensinamos os alunos a o quê? A sublinhar aquilo que é importante. A primeira coisa é essa. Por isso que o método funciona. Um casal está no supermercado fazendo compras do mês. E o marido diz para a esposa. Vamos comprar macarrão ou... Vou separar aqui o ou. Show de bola? Vou separar o coletivo ou para a gente não errar. Tudo bem? Ou arroz integral. A esposa negando a afirmação diz. Então, ele quer negar. Muita gente pergunta. Renato, como é que eu vou saber que o problema é de negação? Gente, você vai saber que o problema é de negação porque vai estar escrito negação no problema. Sem trauma. Vai estar escrito negação no problema. Tá legal? Ou, nesse caso, ele falou negando. E aí, você tem que saber negar o ou. Você sabe negar o ou? Se não, não tem problema. Aprende aqui. Toda vez que você for negar o ou... Deixa eu botar aqui embaixo. A negação está do ou. Ok? Sempre que você for negar o ou, no método MPP, o que você vai fazer? Você vai trocar pelo conectivo e, e depois vai negar tudo. Todas as frases que ali estão. Vamos dizer assim. Negar tudo. Troca pelo e e nega tudo. Deixa eu botar o entre aspas aqui, para você lembrar que é o conectivo e. Então, nem troca ideia. Vai negar o ou, muda para o e e nega todo mundo. Ok? Então, vamos lá. Sabendo disso, como é que vai ficar a negação? Vamos lá na questão. Primeira coisa. Vamos comprar macarrão ou arroz integral? Primeira coisa. O ou, ele deve virar e. E aí, a gente nega todo mundo. Vamos comprar macarrão. Vai ficar como? Não vamos comprar macarrão e arroz integral. Não arroz integral. Ou seja, tem que ficar não vamos comprar macarrão e não vamos comprar arroz integral. Algo desse tipo. Aí, qual é o bizu? Sempre, você foca nas opções que tem o conectivo E. Porque a resposta tem que ter ele. Na letra A tem o conectivo C, então. Não vou trocar ideia. Na letra B tem o conectivo O. Não vou trocar ideia. Na letra C tem o conectivo C, então. Não vou trocar ideia. Na letra D tem o conectivo E. Vou trocar ideia com essa questão. Agora, vamos ver. Não vamos comprar macarrão. Ok. E não vamos comprar arroz integral. Certíssimo. Marca o V da vitória na letra D de Detran São Paulo que você vai ser aprovado. Show de bola. Beleza aí, galera. Entenderam? Então, não esquece essa dica do método MPP para você não errar mais. Esse é o método MPP. Um método comprovado com diversos de nossos alunos nos casos de sucesso. Só você aí ver os nossos depoimentos. Diversas pessoas que, assim como você, ficavam perdidas no raciocínio lógico. E após o método, conseguiram se dar bem na prova. Show de bola? Olha só. Deixa eu até voltar. Agora eu vou ficar na tela toda. Pessoal, gostaram dessa dica? Muito bacana, né? Agora, se você quer aprender isso tudo num passo a passo, num método comprovado, que vai te levar a outro patamar, correto? Conquistando a sua aprovação. Realmente transformando a história da sua vida na matemática e no raciocínio lógico. Aqui embaixo tem o link do nosso curso do Detran. E aproveite, porque hoje é o último dia do primeiro lote. Assim você consegue um mega investimento. Show de bola? Clica aqui e vai lá na nossa página ver. Eu tenho certeza que você vai se amarrar no curso. Tem mais uma aula lá para você assistir. Uma aula do curso mesmo. E tem todas as informações. A quanto custa? Galera, eu sempre falo que o custo é zero. Porque é investimento. Os cursos do MPP não são custos. São investimentos. Eu tenho certeza que se você pegar o valor por dia, é muito menos que um cafezinho. Então clica aqui embaixo e vai lá, que eu estou te aguardando. Beleza, gente? Então, um beijão. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se já conhecia esse método. Se gostou do método. Se não gostou. Sugestões. Nós estamos juntos. Tá legal? E não esqueça de inscrever-se no canal. Por quê? Porque aí você vai receber mais conteúdo desse de qualidade. Valeu, gente? Um beijo. Até a próxima dica. E até o nosso curso pro Letran. Valeu, gente? Tchau, gente.